Para eles, o trabalho era quase uma brincadeira. Surgia uma música, depois outra, depois outro tema. Podiam ficar dias fechados em casa, só trabalhando, melhorando cada detalhe. Eles adoravam ver a música nascer e trabalhar nos acordes e nas palavras. Durante dez anos, a parceria uniu o talento poético de Vinícius e a linguagem musical de Toquinho. Na época do tropicalismo, do rock e das guitarras, eles faziam uma música otimista e simples. Criaram em torno de cem canções, gravaram cerca de vinte e cinco LPs e fizeram mais de mil shows juntos. Você já viu um LP, o antigo disco de vinil? Nenhum dos dois se achava bom cantor, mas foram se aprimorando, sempre na companhia de uma cantora, até que perceberam que poderiam cantar sozinhos. Com o motinho na bateria e azeitona no contrabaixo, formavam um quarteto disposto a fazer shows em qualquer lugar, em palcos sofisticados ou precários. Um dos trabalhos mais importantes na carreira de Toquinho foi o show que fez com Vinícius. Tom Jobim e Miúcha, no Rio de Janeiro, em 1977. Ficaram oito meses em cartaz no Canecão, um recorde. Uma das canções de sucesso era Carta ao Tom, 74. Rua Nascimento e Silva, 107 Você ensinando para Elisete as canções do Canção do Amor Demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É, meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Vinícius dizia O que mais me encanta em Toquinho É o seu jeito de garotão maravilhado com a vida Esse jeito, esse menino Que existe dentro de Toquinho O aproximou das crianças A quem ele dedicou a alegria De muitas de suas músicas Com Vinícius em um trabalho para o público infantil Que resultou nos discos Arca de Noé 1 e 2 A criançada vibra com as estrapolias do pato pateta Que pintou o caneco, surrou a galinha e bateu no marreco Acha graça no peru, que tem inveja do pavão No porquinho oferecendo-se para uma feijoada No pinguim apressado, de casaca e chapéu jaca Na galinha d'angola, fraca e da cachola Que tal pesquisar sobre o trabalho de Vinícius de Moraes? Em 1979 aconteceu um espetáculo Que comemorava 10 anos da parceria de Toquinho e Vinícius A cor branca predominava no palco do Tuca Em São Paulo Mas ninguém imaginava que aquele branco Pudesse simbolizar uma despedida Aquela foi a última temporada de shows de Vinícius Quase um ano depois, em 9 de julho de 80 O destino escolheu Toquinho para ficar ao lado de Vinícius Em seus últimos momentos de vida O que você acha que faz uma parceria dar certo? Com a morte de Vinícius, vinha a cobrança E agora, Toquinho, o que vai ser de você sem ele? Vinícius tinha sido seu grande mestre, parceiro e amigo Mas Toquinho não se abateu Já tinha feito outras parcerias com Chico Buarque Carlinhos Vergueiro, Francis Raimi e Belchior, por exemplo E começava a gostar das letras que fazia com as próprias melodias A partir de 1981 O sucesso que já fazia na Itália aumentou Os teatros lotavam E ele era reconhecido nas ruas A música aquarelo Para nós aquarela Estourava Mas Toquinho se sentia estranho Porque aqui era diferente Pouca gente acompanhava sua carreira Resolveu gravar a música em português E também estourou A mesma coisa aconteceu na Espanha Na Argentina Na França Em todo lugar Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva norte-sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Estambul Depois em 1983 Veio o disco Casa de Brinquedos Uma parceria com o Mutinha Em cada canção Um brinquedo ganha vida E canta para a criança Entre outros tem a bailarina O macaquinho de pilha O robô A bicicleta B-I-C-I-C-L-E-T-A Sou sua amiga Bicicleta Sou eu que te levo Pelos parques a correr Te ajudo a crescer E em duas rodas deslizar Em cima de mim O mundo fica à sua mercê Você roda em cima E o mundo embaixo de você Corpo ao vento Pensamento solto pelo ar Para isso acontecer Basta você me pedalar B-I-C-I-C-L-E-T-A Sou sua bicicleta A música O caderno Também está nesse disco Apesar de não ser brinquedo O caderno sempre acompanha As crianças Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco Até o beabá Em todos os desenhos Coloridos vou estar A casa, a montanha Duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Se os problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você confidente fiel Se seu pranto molhar meu papel O que está escrito em mim Comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Três anos depois Toquinho se uniu A Elifas Andreato Em um trabalho baseado Na Declaração Universal Dos Direitos da Criança E cada direito Virou uma canção Não Não é vergonha não Você não ser o melhor da escola O bom de skate O bom de bola Ou de natação Não Não é vergonha não Aprender a andar de bicicleta Se escorando em outra mão Esses são os primeiros versos Da canção Errar é humano Que representa o princípio Segundo A criança gozará Proteção social E Oportunidades e facilidades Para seu desenvolvimento Vamos pesquisar Sobre os direitos da criança O princípio sétimo Diz o seguinte A criança tem direito A receber educação Para desenvolver as suas aptidões Sua capacidade de emitir juízo E seu senso de responsabilidade moral e social Toquinho e Elifas Andreato Chamaram esse princípio de Beabá Quando a gente cresce um pouco É coisa de louco O que fazem com a gente Tem hora para levantar Hora para se deitar Para visitar para parente Quando se aprende a falar Se começa a estudar Isso não acaba nunca E só vai saber ler Só vai saber escrever Quem aprender o Beabá E além do abecedário Um grande dicionário Vamos todos precisar Com A escrevo amor Com B bola de cor Com C eu tenho corpo Cara e coração Com D ao meu dispor Escrevo dado e dor Com E eu sinto emoção Se você fosse fazer uma música Ou poesia sobre crianças Do que gostaria de falar? A música Escravo da Alegria Representa uma fase de paixão Na vida de Toquinho Esta música surgiu na época Em que ele conheceu Mônica Com quem depois se casou Eu que andava nessa escuridão De repente foi me acontecer Me roubou o sono e a solidão Me mostrou o que eu temia ver Ando escravo da alegria Hoje em dia minha gente Isso não é normal Se o amor é fantasia Eu me encontro ultimamente Em pleno carnaval Alguns anos antes Toquinho tinha contado Para Vinícius Que queria muito ter um filho Deixou com o poeta Uma melodia Que no mesmo dia Se completou Com a letra de Vinícius A música se chama O filho que eu quero ter É comum a gente sonhar Eu sei Quando venho a entardecer Pois eu também dei de sonhar Um sonho lindo de morrer Vejo um berço E nele eu me debruçar Com o pranto a me correr E assim chorando a calentar O filho que eu quero ter Dorme meu pequenininho Dorme que a noite já vem Teu pai está muito sozinho De tanto amor que ele tem Em 1984 Nasceu Pedro Seu primeiro filho Com Mônica Depois veio Jade Em 1993 Eles formam ao lado de Mônica O mais importante Tripé sentimental Da vida de Toquinho Ao lado da família E dos amigos Toquinho faz as outras duas coisas De que mais gosta Depois da música Joga futebol E sinuca É fanático pelo Corinthians E já compôs um hino Para o Timão Corinthians do meu coração Mas seu grande prazer É jogar futebol No campo gramado Que ele fez na sua casa Aplica o princípio Que norteia a sua vida E que é também Título do CD Lançado em 2003 Só tenho tempo Para ser feliz E você Também tem um tímido coração? Enquanto isso Faz sua carreira deslanchar Aqui no Brasil E no exterior Até hoje Já são mais de 3 mil shows E 75 discos Na Itália Gravou 4 discos Em italiano Alguns CDs E coletâneas Foi também para o Japão De 3 viagens para lá Resultaram 2 discos Sendo que um deles Tem as letras Traduzidas para japonês Toquinho está abraçado A música Há mais de 40 anos Como se carregasse O violão no colo Feito um bebê A ser alimentado Acarinhado Sempre exigindo cuidados O violão Fez de Toquinho Instrumentista Estimulou o compositor E criou o cantor Mais do que um pai Desse instrumento Tornou-se amigo e irmão Até confundiram-se Em madeira e pele Cordas e coração Conheceram-se Entenderam-se E completaram-se Toquinho e seu violão Entenderam-se Vamos lá.